Eu acho o seguinte, eu também apanhei muito jogando futebol e é normal, mas eu acho que os árbitros, eles deveriam proteger muito mais esses talentos. E proteger não é dando muito carinho, é realmente aplicar a regra do futebol quando eles estão com a bola, porque eles realmente sofrem muitas faltas e a grande maioria das faltas é para cartão, é para expulsão e muitas vezes isso não acontece.